Eu sou o Filipe da Quero Comprar e eu queria falar sobre a minha experiência no Lemonade. A nossa equipe começou no programa com uma ideia e com toda a estrutura, toda a equipe de mentores, pessoas capacitadas, pessoas mais experientes, nós fomos discutindo e trabalhando em cima da ideia. Nós tivemos muito suporte para fazer toda a elaboração do plano, do business plan do negócio, do plano financeiro, de repensar o negócio sobre todos os outros aspectos, incluindo a operação e forma de atuação no mercado. Teríamos que validar, estudar melhor a proposta. O Lemonade nos ajudou a fazer isso. E aí, acabando o Lemonade, nós saímos com uma ideia muito melhor concebida e o mercado entendeu isso bem melhor. Inclusive os mentores que atenderam a gente no começo para o que eles atenderam agora, elogiaram bastante a nossa evolução. No final, conseguimos ganhar o programa e levando o investimento que o programa nos deu. Então, eu queria convidar todo mundo que tem uma ideia, uma força de vontade, a participar do Lemonade 2. E aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.